Bom, agradeço ao Ricardo e passo imediatamente, então, ao Heraldo para iniciar a exposição. Bom dia, pessoal. Eu quero também parabenizar a IGAP, na figura da professora Laura, pelo evento, e dizer que é muito importante que todos se reúnam e que esse tipo de palestra, esse tipo de ciclo, abranja servidores de todas as secretarias e de todas as autarquias. Porque, às vezes, no dia a dia fragmentado nosso, nas nossas unidades, nos nossos locais de trabalho, a gente perde um pouco da dimensão da organização, que é o Estado de São Paulo, que é uma organização que presta os mais variados tipos de serviço, é espalhado pelo Estado inteiro e congrega uma força de trabalho fenomenal. Nós temos, a serviço do Estado, aproximadamente 700 mil pessoas em todos os postos. E esse evento possibilita que cada um conheça o que cada um faz, e isso certamente aprimora o serviço. Quero agradecer também as palavras do Ricardo, parabenizar o Ricardo pela exposição, que foi claríssima, foi riquíssima. Espero poder colaborar da mesma forma com a minha exposição aqui. E dizer que, quando eu era assistente da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, eu era assistente, inclusive, do doutor Ricardo. E foi ali que eu me abeberei da experiência dele, do entusiasmo dele, e do profundo espírito empreendedor que ele tem na administração, e estudioso que é da matéria, contaminou a todos nós da PPD, e possibilitou que a PPD avançasse, e avançasse muito nesse espaço de tempo. Esse primeiro aqui, slide, faltou. Meu nome é Heraldo Amiro Zottoni, hoje eu sou procurador de Estado que responde pelo expediente da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Para nomeação por cargo de chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, é necessário um determinado nível na carreira, um nível retributório, que eu não possuo, por isso que eu respondo pelo expediente. Mas as atribuições são plenas como atribuições de chefe. Eu vou começar a minha exposição... Se eu for me desculpar, eu estou um pouco rouco, e a questão do ar-condicionado não me auxiliou muito aqui nessa minha situação, mas eu espero não poder falar de forma clara. Eu vou falar alguma coisa da Procuradoria-Geral do Estado, de modo geral. Depois eu vou fechar um pouco mais para a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Vou falar alguma coisa a respeito da responsabilização do servidor público, não só sobre o aspecto administrativo disciplinar, mas também sobre o aspecto da responsabilidade civil, e alguma coisa da responsabilidade penal. Vou fazer algumas considerações sobre a forma de responsabilização disciplinar dos servidores. E, no final da palestra, eu vou falar alguma coisa a respeito do prazo que nós temos para fazer tudo isso no âmbito administrativo. Então, a primeira coisa que eu queria abordar é justamente a Procuradoria-Geral do Estado. Até 1986, a Procuradoria-Geral do Estado era um órgão vinculado à Secretaria de Justiça. A partir de 1986, com a Lei Complementar 478, uma lei orgânica da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado foi desvinculada da Secretaria de Justiça e passou a ter status de secretaria, em 1986. Com a Constituição de 88, a advocacia pública, de modo geral, foi constitucionalizada. Então, a previsão da existência da advocacia pública passou a constar na Constituição Federal como atividade essencial à justiça. Então, o constituinte federal, ele colocou lá no artigo 132 que os Estados organizarão procuradorias, que serão organizadas em carreira, e deu lá alguns requisitos que devem ser seguidos em todos os estados da federação. A nossa Constituição Estadual é de 1989, um ano depois da Constituição Federal, veio a nossa Constituição Estadual e previu a Procuradoria-Geral do Estado no seu artigo 98, repetindo o que dizia a Constituição Federal e acrescentando que a Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição de natureza permanente. significa ela ser uma instituição de natureza permanente? Isso quer dizer que o administrador e que o legislador também, no exercício da legislação ordinária, enquanto ele não está executando, enquanto ele não está exercitando poder constituinte, ele não pode extinguir a Procuradoria-Geral do Estado. Apenas a Constituição do Estado pode fazer isso e também se tiver autorização da Constituição Federal. Vocês viram, há uma pequena diferença, quando o doutor Ricardo falou da Procuradoria-Geral da Administração, ele falou que lá na Constituição diz que a administração, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, terão sistemas de controle. Mas ele não especificou que sistema de controle é esse, como se exercita este controle. Então, o legislador ordinário e o poder executivo, eles têm uma liberdade de conformação muito maior aí. Tanto é que a Corregedoria-Geral da Administração é regulamentada por um decreto, que é um ato do chefe do poder executivo. No caso da Procuradoria-Geral do Estado, essa liberdade de conformação é muito menor. É muito menor porque está dito que ela é instituição de natureza permanente, essencial à administração da justiça, é vinculada diretamente ao governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. No artigo 99, no artigo seguinte, a Constituição Estadual, ela vai delinear as atribuições da Procuradoria-Geral do Estado. Então, as nossas atribuições na Procuradoria-Geral do Estado, elas são já disciplinadas na Constituição Estadual. São vários incisos, e eu separei aqui, para conversar com vocês, só quatro deles, para eu poder, mais ou menos, dizer como a Procuradoria está organizada. Então, funções, representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa, e realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei. Então, o artigo 99, ele já abre, com essas quatro funções, três grandes áreas de atuação da Procuradoria, que são o contencioso-geral, o contencioso-tributário-fiscal e a consultoria-geral. O contencioso-geral vai ser responsável pela representação judicial do Poder Executivo e das autarquias. Ou seja, sempre que houver necessidade de intervenção judicial, sempre que a questão for colocada para o Poder Judiciário, seja a Fazenda do Estado autora, ou a autarquia autora, ou seja, a ré, quem vai atuar são os procuradores do Estado que estão classificados nesta área do contencioso-geral. Quando ele fala lá, no inciso 3º, do 99, promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa. Essas atividades são exercidas pelo contencioso-tributário-fiscal. Então, toda matéria que seja relacionada a tributos, também em uma atuação junto ao Poder Judiciário, é com o pessoal do contencioso-tributário-fiscal. A parte de consultoria, assessoramento jurídico e a realização de procedimentos disciplinares, ela vai ser da área da consultoria geral. Então, eu sou um procurador de Estado, estou classificado na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, eu fiz esse organograma, é um organograma parcial, não é oficial da Procuradoria, eu mesmo que coloquei para o slide. A gente está ali na direita, consultoria geral, PPD. Então, eu estou vinculado, eu sou da área da consultoria. O doutor Ricardo mencionou alguns pareceres da PA. A PA é uma unidade especializada, está ali à direita também, é uma unidade especializada em dar pareceres jurídicos de interesse de toda a administração pública estadual. Então, são os pareceres da Procuradoria Administrativa que vão orientar a atuação de toda a administração, e eles são, esses pareceres da PA, são aprovados pelo Procurador-Geral do Estado e podem se transformar em súmula ou em despacho normativo do governador. Então, toda a orientação geral vem da PA. O contencioso geral é Procuradoria Judicial, Procuradoria Pessoal, Procuradoria de Execuções, a APK é contencioso imobiliário, contencioso tributário fiscal, a Procuradoria Fiscal, que, inclusive, funciona neste prédio aqui, e a Procuradoria da Divida Ativa, que cuida de controle, inscrição de débitos, esse tipo de coisa. E comum aos dois contenciosos, ao contencioso geral e ao contencioso tributário fiscal, nós temos as Procuradorias Regionais, que são espalhadas pelo Estado inteiro, hoje nós temos 12 Procuradorias Regionais, e temos também a Procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília. A Procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília é a Procuradoria do Estado encarregada de representar a administração nos tribunais superiores. Então, quando há recurso para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Superior Tribunal de Justiça, ou para o Supremo Tribunal Federal, os procuradores que atuam são os procuradores classificados em Brasília. Nós temos uma unidade lá, que hoje deve contar aproximadamente com 10 ou 11 procuradores. Eu vou falar um pouquinho agora do histórico da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. O nosso estatuto, ele é de 1968. Na sua redação original, o sistema disciplinar da administração pública, ele era conduzido por comissões processantes permanentes. Essas comissões processantes permanentes eram órgãos vinculados ao gabinete dos respectivos secretários de Estado. Então, toda a secretaria de Estado tinha no seu gabinete vinculado uma comissão processante permanente. E essa comissão era formada por três pessoas. Era presidida por um procurador do Estado e tinha mais dois membros que eram servidores daquela secretaria. Em 2003, começou-se uma reforma do estatuto na sua parte disciplinar, através da Lei Complementar 942. Essa Lei Complementar, lá em 2003, ela extinguiu as comissões processantes permanentes. Então, a partir de 2003, o sistema disciplinar não seria mais conduzido, os processos disciplinares não seriam mais conduzidos por comissão presidida por procuradores do Estado. O que eram comissões se transformaram em unidades processantes. E essas unidades processantes titularizadas por procurador do Estado. Então, os servidores da casa, os servidores da secretaria, saíram da comissão, saíram do cenário da condução do processo disciplinar, que ficou centrado, que ficou centralizado no procurador do Estado. Naquele primeiro momento, em 2003, a Procuradoria Geral não foi dotada da estrutura necessária para receber essas unidades processantes. Então, essas unidades processantes continuaram vinculadas aos gabinetes dos secretários e continuaram fisicamente em cada uma das secretarias onde estavam funcionando. Essa situação permaneceu até 2009. Em 2009, através de um decreto, essas unidades processantes foram reunidas em coordenadoria sob responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado. Foi criada, então, por decreto, uma coordenadoria de procedimentos disciplinares que reuniu, que coletou essas unidades processantes de todas as secretarias, colocou subordinado, já naquela ocasião, a subprocuradoria da consultoria, retirou os procuradores fisicamente das secretarias, colocou em prédio próprio, e ali a Procuradoria Geral do Estado começou a assumir e começou a exercer essa atividade disciplinar com a exclusividade que tem hoje. Em 2012, foi criada a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares pela Lei Complementar 1183. Essa lei complementar, que foi aprovada só em 2012, ela foi encaminhada com um projeto de lei juntamente com a lei que se transformou na Lei Complementar 942-2003. O projeto de lei que cuidava da extinção das comissões processantes, tramitou mais rapidamente, foi aprovado logo em 2003. A lei que nos deu a estrutura total para assumir essas unidades processantes só veio em 2012. Por isso que foi necessário, no meio do caminho, um decreto trazendo essas unidades processantes para nós. E eu entrei no sistema da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares logo após a publicação da Lei 1183. Essa Lei 1183 é de 30 de agosto de 2012, e o que a gente reparou dessa experiência de CPD e dessa experiência de PPD é que o sistema disciplinar e estadual, apesar de a gente dizer que é um sistema, ele carece de sistematização. O que a gente observou é que cada unidade processante vinha das secretarias com entendimentos peculiares, não só sobre a prática de infrações, sobre a forma como poderiam ser enquadradas as infrações, mas vinham também com entendimentos peculiares a respeito da condução do processo disciplinar. Então, esse esforço de 2009, até agora, tem sido um esforço da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de sistematizar, na medida do possível e com muito esforço, a condução do sistema disciplinar e dos processos disciplinares, o que certamente traz mais segurança para quem está na ponta. Nesse ano, agora recentemente, 2017, a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares completou o seu primeiro quinquênio de existência. E, com essa constatação da ausência de uma sistematização e de ausência de doutrina e ausência de compilação de pareceres, nós, para comemorarmos o aniversário da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, pedimos ao nosso Centro de Estudos que editasse uma revista específica sobre procedimentos disciplinares. Isso aconteceu, e, no dia 30 de agosto, o nosso Centro de Estudos lançou uma revista sobre procedimentos disciplinares. É uma publicação oficial, é do nosso Centro de Estudos, tem artigos do Dr. Ricardo sobre apuração preliminar, minudenciando muito das coisas que ele falou aqui, tem artigos sobre enquadramento, tem uma série de artigos sobre condição de processo disciplinar, sobre imposição de pena. É uma publicação realmente muito rica e que nos possibilitou reunir muita experiência nessa revista. Eu trouxe quatro exemplares, professora Laura, eu não sei se depois a gente pode sortear, distribuir de alguma forma. ou talvez mais para o final. Esse é o histórico da nossa Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. A Lei Complementar 1183, ela trouxe as nossas funções, as nossas atribuições. A nossa atribuição mais importante, que está grifada, que está no inciso I, é a realização de procedimentos punitivos não regulados em lei especial. Então, um daqueles slides que o doutor Ricardo passou. Acaba-se a providência preliminar, a apuração preliminar, ou o que seria o equivalente ao inquérito policial lá na seara criminal. O destino daquilo, caso haja necessidade de instauração de procedimento punitivo, que pode ser um procedimento administrativo disciplinar, uma sindicância, um processo sancionatório, isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante, o destino deste material, que é coletado pela CGA e que é coletado pelas autarquias e que é coletado pelas secretarias, o destino disso é a PPD. Então, o que se realiza de forma pulverizada no momento preliminar, no momento do processo sancionatório, ele se realiza de forma concentrada na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares está localizada aqui na capital, na Rua Maria Paula, e nós temos hoje lá, em exercício, 15 procuradores do Estado, dois trabalham na chefia, eu e mais um colega, o doutor Inácio, 12 trabalham em unidade processante, 12 trabalham efetivamente conduzindo os processos disciplinares. Então, são 12 em unidade, são dois na chefia, falta um para completar 15, que é o doutor Ricardo que está na CGA. Seria muito bem-vindo, será muito bem-vindo quando retornar. Nossa segunda atribuição, como o doutor Ricardo já adiantou, é realizar excepcionalmente averiguações preliminares por determinação do Procurador-Geral do Estado. Então, nossa atividade ordinária é a condução do procedimento punitivo. A condução de uma apuração preliminar, ela é extraordinária, e depende da determinação do PGE. Então, caso o órgão, a secretaria ou a autarquia, veja a necessidade de que não há condições daquela apuração ser feita na origem, deve representar ao Procurador-Geral do Estado para que determine que a PPD realize essa apuração preliminar. No período que eu estou na PPD, nós realizamos uma apuração preliminar por determinação do PGE, que foi uma apuração preliminar que envolvia superintendente de autarquia. Então, como o superintendente tinha o comando daquela autarquia, tinha uma grande influência naquela autarquia, por um superintendente longevo na autarquia, não havia, não era possível que os servidores daquela autarquia investigassem quem, até o momento anterior, foi chefe deles. Então, por conta disso, foi deslocado para a PPD a realização dessa apuração preliminar, que foi realizada e que concluiu pela necessidade de instauração de um procedimento disciplinar, de um procedimento administrativo disciplinar, que hoje o superintendente e o pessoal do gabinete dele respondem. Obviamente, quem fez a apuração preliminar não está participando da condução do processo disciplinar, porque geraria problemas aí na impessoalidade. Nós temos também a atribuição de estudar, elaborar e propor instruções de caráter geral e súmulas. essa atribuição, nós ainda estamos um pouco tímidos no exercício delas, porque ainda nós estamos nesse esforço de sistematização e estamos nesse esforço de construir as teses comuns a todos esses procuradores que vieram de origens tão diferentes. Assim que nós conseguimos fazer isso, nós vamos avançar para o exercício dessa atribuição. Acompanhar inquéritos policiais e processos criminais, que é uma coisa que a gente faz com grande frequência, porque, não raro às vezes, a infração disciplinar constitui também crime. Então, isso implica na instauração de processo administrativo disciplinar e implica também em providências no âmbito penal. Então, a gente fica sempre conversando lá ou com o delegado ou com o juiz para saber o que está acontecendo. Então, esta é constante. Requisição de informações, essa atribuição de requisição de informações é comum a todo procurador do Estado. O poder requisitório vem da Constituição estadual também. E, a última, prestar orientação técnica. Hoje, convidado aqui pela professora Laura, eu imagino, além do convite aqui sob o aspecto acadêmico da escola, eu imagino que eu estou representando a Procuradoria de Procedimentos disciplinares numa orientação técnica, porque nós estamos falando de um assunto técnico a partir de marcos legais. Nós não estamos aqui meramente conversando academicamente. Então, eu acho que enquadra na orientação técnica. A nossa clientela. Quais são os servidores que são processados na Procuradoria de Procedimentos disciplinares? Estatutários da administração direta e indireta. Tem vinculação por estatuto é servidor efetivo, vai para a gente. É processado pela PPD. Lei 574. São aqueles chamados temporários. Hoje, já não tem mais as contratações pela Lei 574, estão proibidas. Mas, ainda há muitos servidores da Lei 500 em atividade. Eles vão e respondem ao processo conosco também, porque, pela Lei 500, a responsabilização disciplinar do servidor temporário é a mesma do servidor estatutário. Então, o regime jurídico é o mesmo. CLTistas da administração direta e indireta. Então, também os empregados, os ditos empregados públicos, aqueles que não têm vinculação... Já? Aqueles que não têm vinculação estatutária, mas têm vinculação pela CLT, também são processados por nós. Os superintendentes de autarquia respondem processo com a gente, isso nos dá um universo daquele tudo que eu falei para vocês, de aproximadamente 440 mil servidores. Dos estatutários, são excluídos da nossa atribuição os policiais civis, os policiais militares, os agentes fiscais de renda aqui da Secretaria da Fazenda e os próprios procuradores do Estado que têm corrigidoria própria. Estão excluídos de qualquer responsabilidade pelo estatuto, os secretários de Estado. Então, a responsabilidade disciplinar, ela chega até o secretário adjunto. O secretário de Estado, por disposição constitucional, o artigo 47, inciso II, ele é auxiliar direto do governador. Então, a responsabilidade que ele tem é responsabilidade política e toda a responsabilização dele é nessa seara. Jurídica, evidentemente, mas no Poder Judiciário ele não tem responsabilidade disciplinar pelo estatuto. O regime disciplinar próprio, eu já falei, os contratados pela Lei Complementar Estadual 1093. Essa lei, 1093, é a lei que, na verdade, substituiu a Lei 500 para a contratação temporária de excepcional interesse público. Essa lei foi a lei que proibiu contratações pela Lei 500. Esse pessoal contratado pela 1093, eles respondem, em virtude de alguma irregularidade, eles respondem na própria origem com um procedimento simplificado que está previsto nesse decreto 54.682. A nossa clientela, ela está dividida de tudo isso que eu falei para vocês, mais ou menos nessa proporção. A Secretaria da Educação nos fornece 47% do nosso volume de processos. A Secretaria de Administração Penitenciária nos fornece 31% do nosso movimento. A Agricultura está com 1% e a Saúde está com 17%. Vocês vejam que a nossa grande clientela, a nossa grande massa de processos se concentra nessas três secretarias. Educação, Administração Penitenciária e Saúde. Esse percentual é extraído de um acervo que nós temos hoje de aproximadamente 7 mil processos. Nas autarquias, que nós estamos assumindo ainda, não assumimos todas por uma questão de estruturação jurídica, ainda falta alguma coisa. Das que nós assumimos, o Detran nos manda 59% do nosso movimento, o Centro Paula Souza 36%, o IANSP nós ainda não assumimos, temos apenas alguns processos como determinação excepcional do Procurador-Geral do Estado, e essa é a nossa clientela nas autarquias até o momento. Nós cuidamos lá na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da responsabilização administrativa do servidor, da responsabilidade disciplinar. Mas, quando acontece algum ilícito, esse ilícito que acontece, ele pode também ensejar outras responsabilidades. Ele pode ensejar uma responsabilidade civil, ele pode ensejar a responsabilidade administrativa que nós estamos falando, e pode ensejar também uma responsabilidade criminal. Ou seja, uma mesma conduta pode ensejar providências em diversos âmbitos. Se a gente imaginar um servidor que, com falta de zelo, ou até mesmo com dolo, bate uma viatura. Então, ele vai ter uma responsabilidade administrativa pela forma como ele utilizou do material de Estado, e vai ter também a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela está ligada à ideia de reparação pecuniária. Ou seja, ele bateu a viatura, ele vai ter que ressarcir o Estado pelo valor do conserto da viatura, sem prejuízo de responder, de sofrer uma penalidade disciplinar pela forma como ele conduzia aquela viatura. por isso que é muito importante, como o doutor Ricardo falou, durante a apuração preliminar, caso se verifique que há prejuízo ao erário, já apontar qual é o prejuízo ao erário naquele momento. Porque na hora que o processo vai para a Procuradoria-Geral do Estado, mesmo que vá lá para a PPD, e nós podemos eventualmente desmembrar e mandar a responsabilidade civil para a Procuradoria Judicial, quem for atuar em busca dessa reparação civil, não vai ter o dado necessário para fazer um pedido judicial. Então, essa é a importância. Diz o Estatuto, no artigo 250, que a responsabilidade administrativa é independente da responsabilidade civil e é também independente da responsabilidade criminal. Isso quer dizer o seguinte, que os procedimentos, eles podem caminhar independentemente um dos outros. Então, eles podem caminhar a responsabilização civil, a criminal e a administrativa, eles podem caminhar juntos, cada um no seu âmbito. Mas essa independência, ela é relativa, porque eles podem caminhar juntos, mas não podem ter conclusões diferentes, porque é difícil imaginar, no caso da viatura, que no âmbito civil ele seja absolvido por não ter culpa. e no âmbito administrativo ele seja condenado por ter culpa. Então, a pessoa tem culpa ou ela não tem culpa. Então, a independência das instâncias é relativa. Eu trouxe aqui uma série de artigos que apontam no sentido dessa independência relativa das instâncias. E, se a gente pensar em responsabilização administrativa, civil e criminal, a gente vai ver que a prevalência, a decisão mais, entre aspas, forte, acaba sendo a decisão do juiz criminal. Porque, veja, até pelo artigo 92 do Código Penal, que são efeitos da condenação criminal, tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo agente. Então, o que é discutido? A decisão do juiz criminal, ela vincula tanto a administração quanto o juiz cível. Então, nesse sentido, é que é relativa essa independência. As penas disciplinares previstas no estatuto, vamos agora continuar falando mais especificamente da responsabilidade administrativa, são essas penas previstas, demissão a bem do serviço público, nas hipóteses do artigo 257. Demissão, está entre aspas, simples, nas hipóteses do artigo 256. A cassação de aposentadoria, que é uma pena que traz muita discussão a respeito da sua aplicabilidade ou não, em virtude dessas reformas da Previdência que estão sendo adotadas, e principalmente pela contribuição previdenciária que foi criada para o servidor público lá por 2006, 2007. Apesar dessa discussão, os tribunais têm se posicionado no sentido de que a pena de cassação de aposentadoria existe e pode ser aplicada sem problema nenhum. A cassação de aposentadoria, ela é aplicada para os casos em que o servidor praticou um fato sujeito a demissão simples ou demissão a bem do serviço público, praticou quando em atividade. Depois, uma pena de suspensão até 90 dias, a suspensão pode ser de 1 a 90 dias, para falta grave e reincidência, mais para frente a gente fala de falta grave, existe a previsão de pena de multa, a multa pode ser autônoma ou por conversão da pena de suspensão aplicada. A multa autônoma não está regulamentada, então ela não tem aplicabilidade à multa autônoma prevista no Estatuto. Normalmente, a multa é aplicada por conversão. Então, se nós aplicamos, nós propomos a aplicação de 30 dias de suspensão, para evitar que o sujeito saia do exercício em razão da necessidade do órgão, para que o sujeito permaneça em exercício, essa suspensão pode ser convertida em multa. E a multa vai ter, a dicção dela é que vão ser 30 dias de multa. E cada dia a multa corresponde à metade do salário do servidor. penalidade de repreensão, que é a penalidade mais branda cabível. A única consequência da repreensão é, na verdade, o reinício do prazo para o benefício da licença-prêmio. Porque todas essas penas da suspensão para baixo, elas acarretam esse reinício de contagem do prazo para a licença-prêmio. Para os servidores regidos pela CLT, as penas são um pouco diferentes. a rescisão do contrato de trabalho, que está prevista no artigo 482, a suspensão, que para o caso do CLTista não pode extravasar de 30 dias, porque diz o artigo 474 da CLT que a pena de suspensão por mais de 30 dias importa em rescisão injusta do contrato. Então, no caso da suspensão, há, então, uma diferença com o estatutário. O estatutário pode ser submetido a uma suspensão de até 90 dias, o CLTista não mais do que 30. E, para o CLTista, a pena é uma pena de advertência. A pena de advertência não tem previsão legal, ela não está prevista na CLT. Ela é uma construção doutrinária e ela é uma construção jurisprudencial, no sentido de possibilitar ao empregado e ao empregador também, uma gradação maior de penalidades, dando maiores oportunidades para o empregado se ajustar à disciplina do seu empregador. E, nesse sentido, embora não esteja prevista em lei, a existência, a criação doutrinária e jurisprudencial de uma pena de advertência, ela é mais benéfica ao trabalhador, que, às vezes, torna a demissão, a suspensão um pouco mais distante por fatos um pouco mais simples. Para o CLTista, não há pena de multa nem por conversão, não pode aplicar a pena de multa para o CLTista. Dos processos que nós concluímos em 2016, essa amostra está aqui como 1.695 processos, mas nós concluímos um pouco mais, nós concluímos 1.742 processos em 2016. Houve responsabilização dos servidores em 66% dos casos. A absolvição no restante. Chega em 1.695, não chega a todos, porque eu fiz esse corte apenas nos processos em que houve análise de mérito da imputação. Porque nós tivemos várias conclusões de processos que o servidor faleceu, nos casos de abandono que pediu exoneração, que não houve responsabilização, mas não por uma questão de mérito. Na questão de mérito, 66% de responsabilização, 34% de absolvição. Na responsabilização, eu coloquei como pena de desligamento, seja demissão simples, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria, ou rescisão no contrato de trabalho. 29% das penas aplicadas da responsabilização implicaram em desligamento do servidor dos quadros da administração pública. Repreensão, 23%, e suspensão, 48%. É assim que se divide a responsabilização dos servidores, conforme as nossas propostas lá na PPD. existem três tipos de procedimento sancionatório, como o doutor Ricardo falou lá no começo. Apuração preliminar, processo administrativo disciplinar, sindicância ou procedimento punitivo. Sindicância, processo administrativo disciplinar para o servidor estatutário. Processo sancionatório para o servidor selitista. A sindicância, ela vai ser para os casos mais simples, para os casos de indisciplina ou falta de cumprimento do dever, que vão ensejar ao seu término pena não superior à suspensão. O procedimento administrativo disciplinar, ele é utilizado para as penas de demissão e demissão a bem do serviço público. Na verdade, o rito da sindicância e do procedimento administrativo disciplinar, que está num diagrama um pouco mais para frente, o rito é o mesmo, é a mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar é número de testemunhas e prazo de conclusão do processo. Para os selitistas, processo sancionatório. Esse processo sancionatório, ele, nós construímos o entendimento, como o estatuto não se aplica aos selitistas, nós construímos o entendimento no sentido de aplicar a Lei 10.177, que é a Lei Geral de Procedimento Administrativo. Ali, no artigo 63 em diante, ele tem uma disposição de processo sancionatório. Ele não foi, esse processo sancionatório da 10.177, não foi concebido propriamente para a responsabilização do servidor, mas, como ela é uma lei geral e possibilita uma boa defesa do servidor, é o que nós temos utilizado. A estrutura básica da sindicância e do PAD é como está aqui no slide. O doutor Ricardo falou, lá da apuração preliminar, que ela é informal e que não tem uma ordem de oitiva. Quando a gente vai para o processo sancionatório, a coisa muda um pouco de figura, o procedimento fica mais formal e ele é mais rigidamente previsto. Então, ele é previsto exatamente nessa ordem e, se houver alteração de ordem de qualquer fase, isso pode gerar anulidade do processo e pode ser anulado aquilo tudo que foi feito. Ele começa por uma portaria de acusação em que tem que ser descrito o fato, o sujeito é citado, se houver denunciante, o denunciante é ouvido antes do interrogatório, sem a presença do interrogando, mas com a presença do advogado do interrogando, interrogatório, defesa prévia, instrução, alegações finais, relatório e decisão. Essas são etapas que, nessa ordem, nós temos que superar lá, temos que cumprir lá na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. E, mesmo na instrução, há uma ordem interna do que deve ser feito, porque a administração vai ter as suas testemunhas, a defesa vai ter as testemunhas dela. Nós temos que, primeiro, ouvir as testemunhas da administração e, depois, ouvir as testemunhas da defesa. Não pode haver inversão da ordem, no sentido de que a defesa deve ser sempre a última a se manifestar. O procedimento sancionatório, eu estou falando um pouco mais rápido, porque o meu tempo está curto. O procedimento sancionatório, que está lá no artigo 63 da 10177, ele é mais enxuto. Ele começa também por uma portaria, em que vai estar descrita a acusação. A citação, ela é imperativa, não tem como não ter citação em qualquer procedimento, porque a citação é o ato através do qual você dá ciência a respeito da imputação que está sendo feita. Não vai ter interrogatório, vai ter uma defesa escrita. Vai ter também uma instrução, caso seja necessário ouvir testemunhas, relatório e decisão. Da portaria até o relatório, o procedimento acontece na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. A decisão não acontece na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. A decisão acontece na secretaria ou na autarquia de origem do servidor ou do empregado, conforme as regras que falou o doutor Ricardo aqui, observada a vinculação hierárquica. A grande diferença de uma para a outra, a oitiva do denunciante não está prevista na 10.177, está prevista no Estatuto. No procedimento sancionatório, para o seletista, nós não fazemos o interrogatório, não é obrigatório fazer o interrogatório. E a lei, o Estatuto, ele prevê a obrigatoriedade do advogado em todas as suas fases. A lei 10.177 não prevê a obrigatoriedade de advogado. Em razão da ausência de previsão da obrigatoriedade do advogado no procedimento sancionatório, nós temos adotado um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que está na súmula vinculante número 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, de certa forma, através da súmula vinculante número 5, o STF restringiu o conceito de ampla defesa nos procedimentos administrativos disciplinares. Porque a ampla defesa, ela é tradicionalmente entendida como autodefesa, ao sujeito poder se manifestar, poder participar dos atos, e a uma autodefesa ao que se deve agregar uma defesa técnica por advogado. Esse é o conceito tradicional. Quando o Supremo se viu, tendo que decidir casos envolvendo processo disciplinar, ele falou, numa fundamentação longa, ele falou, não, olha, nos casos de procedimento disciplinar, já é suficiente a autodefesa, com possibilitado contraditório, ampla ciência, ampla manifestação, acompanhamento de todos os atos, mas não é necessária a defesa técnica. Então, com base nisso, nos sancionatórios para os seletistas, nós não estamos fornecendo advogados, ao contrário do PAD e da sindicância, que eles estão sendo conduzidos com um advogado. O procedimento disciplinar, a sindicância, ela é formal, ela tem uma ordem que não pode ser rompida, a comunicação dos atos, as citações, as intimações, elas têm, todas elas, os requisitos mínimos. Mas essa forma e esses requisitos mínimos, eles existem para atender a uma finalidade. E, eventualmente, mesmo que não haja um requisito mínimo ou todos os requisitos, mas o ato cumpra a sua finalidade, nem por isso é declarada nulidade. Isso entra, mais ou menos, no formalismo moderado. Nós temos que cumprir cada etapa, nós temos que expedir cada ato, nós temos que fazer comunicações passo a passo. mas no conteúdo de algum ato, no conteúdo de algum mandado, no conteúdo de alguma coisa, se tem alguma coisa fora de lugar, mas a pessoa sabe direitinho o que tinha que fazer, que dia era audiência, o que ela tinha que apresentar, não é um requisito formal, um requisito que está ali previsto, que vai ensejar a nulidade desse ato. Falar um pouco da prescrição, e a prescrição está envolvida nessa questão de quanto tempo nós temos para fazer isso. a prescrição começa a ocorrer no dia em que o fato é cometido. Termo inicial da prescrição, data do fato. A partir do momento que o fato aconteceu, é ali que começa a ocorrer a prescrição. Nós temos dois prazos previstos, dois anos e cinco anos. Cinco anos é nos casos de procedimento irregular de natureza grave e nos casos que ensejam a demissão a bem do serviço público, que estão no artigo 257. esse lá, o prazo é cinco anos. Para os fatos menos graves, para a disciplina, o descumprimento de dever, ou para a falta grave que é submetida a uma suspensão, o prazo é de dois anos. Se o fato for também criminoso, tem um artigo no estatuto que fala que é o prazo da prescrição da pena em abstrato se o fato constituir infração penal. A pena prevista em abstrato é aquela pena que está no código penal, em cima tem o crime e embaixo tem a pena. Então, tem lá homicídio, seis a vinte, se não me engano. Então, a pena em abstrato é aquela pena que está embaixo, seis a vinte. Aí, a prescrição passa a se orientar pela prescrição da infração penal. Termo inicial, data do fato, de inccessada a continuação ou permanência nas infrações continuadas ou permanentes. Infrações permanentes, é difícil dar um exemplo no âmbito disciplinar, mas eu dou um exemplo no âmbito penal. A infração, o crime permanente é aquele crime cujo momento consumativo se protrai no tempo. Enquanto a gente está praticando o crime, ele está sendo consumado. O exemplo mais vivo de infração permanente é o sequestro. Então, a partir do momento que o humilhante sequestra alguém e mantém o sujeito em cativeiro, enquanto o sujeito estiver em cativeiro, ele está cometendo aquele crime. Se vocês conseguirem imaginar alguma coisa na infração disciplinar, é o raciocínio ao mesmo. Esse prazo que começa a contar. Então, a data do fato. O fato acontece, o cronômetro é acionado. Nós temos dois anos se for leve, nós temos cinco anos se for um fato mais grave. Esse prazo pode ser suspenso ou pode ser interrompido pelas razões que estão ali no estatuto. A suspensão implica no seguinte, o prazo vem correndo, por alguma razão é suspenso, e na hora que volta a correr, ele volta pelo tempo que faltava. Essa é a suspensão. Na interrupção, chega no marco interruptivo, ele zera o cronômetro, começa a contar tudo de novo. Então, o caso de suspensão, que é o único que nós temos no estatuto, é o sobrestamento do artigo 250, parágrafo 3º, que o processo administrativo só poderá ser sobrestado para guardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Esse artigo do estatuto, ele existe em homenagem àquela independência relativa das instâncias que eu falei para vocês. Porque está andando o disciplinar aqui, está andando o criminal aqui, pode ser caso, eventualmente, como esteja a prova aqui, como esteja a prova lá, de aguardar o que o juiz penal vai fazer para não haver decisões conflitantes. Seja condenando, seja absolvendo. O prazo de interrupção é a portaria de instauração. Esse prazo interruptivo da portaria de instauração é apenas para os servidores estatutários, não é para os servidores elitistas, que nós vamos ver um pouco mais adiante aqui. Então, a partir do momento em que o procedimento, em que a apuração preliminar chega na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, ela vem com prazo correndo, dois anos ou cinco anos. Na hora que a gente baixa a portaria inaugural, o prazo zera e começa de novo. Então, nós vamos ter mais dois anos ou mais cinco anos para concluir o processo. Para os elitistas, é um pouco diferente. Não existe prescrição. Existe uma coisa que se chama prazo razoável. Esse é um entendimento muito forte na Procuradoria-Geral do Estado, é um entendimento doutrinário tranquilo também. E é muito complicado, porque o prazo razoável não é fixado em lei. Então, não é possível aprioristicamente apreender numa norma o que é ou não é razoável, dizer, razoável é dois, razoável é três, razoável é cinco. Então, não tem prazo fixado em lei. O termo inicial do prazo razoável também não está fixado em lei, porque a CLT não cuida disso. A CLT não tem um sistema disciplinar estruturado como tem o Estatuto. O que a CLT tem é o artigo 482, que dá ali as causas de rescisão do contrato de trabalho e a partir daquilo que a gente extrai as infrações desse pessoal. Termo inicial não está previsto em lei, mas a doutrina, a ciência e a jurisprudência falam em ciência do fato. Ela já não trabalha com a ideia de data do fato, trabalha com a ideia da ciência do fato, a partir do momento que o empregador tomou ciência do que aconteceu, não a partir do momento que aquele acontecimento teve lugar. Porque diz a doutrina trabalhista que o empregador não pode punir aquilo que não sabe, aquilo que não conhece. Então, é um raciocínio diferente que eles têm lá. Suspensão e interrupção não há, também não há previsão legal. Tudo no prazo para o seletista vai orbitar ao redor deste prazo razoável. Aplica-se aos empregados e aos seletistas. Mas, então, o que é prazo razoável? Prazo razoável não tem definição. Prazo razoável, eu trouxe aqui um julgado do TRT, que, essencialmente, diz que vai depender do contexto do caso concreto. Vai depender do tamanho da organização que faz aquele procedimento, vai depender dos fatos apurados, vai depender da dificuldade de obter a prova, da dificuldade de comunicar os atos, do número de acusados, vai depender de uma série de fatores que só o caso concreto vai dar. E qualquer demora vai depender do fundamento dela. Então, não basta ter uma estrutura grande, não basta ter um prazo complexo. É necessário dizer, nesses casos, para que não se diga que houve excesso do prazo razoável, é necessário dizer por que aqueles fatores colaboraram e como colaboraram para aquele processo não ter o andamento sério que deveria ter. De tudo que eu citei aqui, as leis, os decretos, eu coloquei no último slide um link que vai direto para a Assembleia Legislativa e já abre a norma. Isso aqui não é para expor, é só para deixar a disposição de vocês. A minha exposição era essa, eu peço desculpas por ter falado rápido, estou à disposição aqui para qualquer dúvida, mais uma vez agradeço a professora Laura, parabenizo mais uma vez o Ricardo e muito obrigado pela paciência. Tchau. 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 Tchau.